O Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo craque nas comunidades, obrigado meu Deus Futebol é arte e o Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo craque nas comunidades, obrigado meu Deus Tenho muito orgulho de ser brasileiro, sou patriota mesmo de alma e coração Eu amo esse meu povo alegre guerreiro, que não foge da luta pra ganhar o pão Mesmo com toda dificuldade, nunca perde a fé e a vontade de vencer Esse eu encarar com as reciclagem, sabe como é, consegue entender Por aqui falta tudo, saúde, educação, eu nem falei da discriminação Mas isso não é minha bala, o futebol estrala, hoje com a molecada no campão Eu já voltei minha seleção, no time é só menino bom Tipo Nema contra o Japão, toca anime que é gol e vem na comemoração Eu já voltei minha seleção, no time é só menino bom Goleador tipo Tostão, toca anime que é gol e vem na comemoração Toca anime que é gol e vem na comemoração Toca anime que é gol Futebol é arte e o Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo craque nas comunidades, obrigado meu Deus Futebol é arte e o Brasil é o grande museu Todo dia nasce um novo craque nas comunidades, obrigado meu Deus É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil É um a zero pro DJ Chulo, porra E o Brasil é o Brasil, que é gol e vem na comemoração A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL